Muito importante que, inclusive, o nosso portal Rick Mais traz em detalhes pra gente. Nove pessoas foram presas hoje cedo, suspeitas de planejar a morte de autoridades. Entre elas, o senador paranaense Sérgio Moro. A Polícia Federal está nas ruas e cumpre 21 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão em quatro estados, inclusive aqui no Paraná. Duas pessoas são procuradas aqui no nosso estado. Uma delas seria um olheiro, isso mesmo, um olheiro que estaria, um olheiro da facção, que estaria monitorando a família do senador aqui em Curitiba. A facção atua dentro e fora dos presídios brasileiros e também internacionalmente. Quando era ministro de Justiça e Segurança Pública, Moro determinou a transferência do chefe da facção, Marcola, e outros integrantes para presídios de segurança máxima. À época, o senador defendia o isolamento de organizações criminosas como forma de enfraquecê-las. Segundo investigadores, os criminosos também trabalhavam com a ideia de sequestrar o senador como forma de negociar a liberação de Marcola. Olha isso, hein? Ao menos 10 criminosos se revezavam no monitoramento da família do senador aqui em Curitiba, segundo os agentes apuraram. O jornalista do Grupo RIC, Marques Souza, informou que o senador Sérgio Moro passou a ser escoltado há mais de um mês por aproximadamente 10 PMs do Paraná por causa do monitoramento de ameaças da organização criminosa. A informação, doutora Márcia, que está no nosso portal RIC+, traz esses detalhes e muito mais, inclusive. E o interessante é que a polícia já vinha acompanhando essa movimentação, já tinha conhecimento disso e já vinha preservando também a vida do senador. Tem um promotor também do estado de São Paulo que também estava na lista. É, a partir do momento que se identifica uma ameaça, ou seja, essa identificação, muito provavelmente feita de forma eletrônica, né, pelos meios de comunicação, mas a partir do momento que se identifica uma ameaça, passa-se a fazer a proteção dessa autoridade, dessa pessoa que seria o alvo, assim como sua família. Porque o que a gente sabe sobre esse tipo de situação, que às vezes, apesar de dizer que o alvo é, no caso Sérgio Moro, no caso a autoridade em si, né, ele, para atingi-la, pode levar alguém da família. Então, infelizmente, tem que fazer uma proteção mais ampla. E é o necessário para garantir, né, a segurança dessa pessoa e também a segurança de todos nós, né, porque no momento em que eles passam a agir, não se incomodam que a gente esteja perto e acabem levando um tiro também, né. O senador Sérgio Moro vai fazer um pronunciamento hoje à tarde no Senado para falar sobre esse assunto. Imagina você...